Companheiro de farda, nossa conversa de hoje é sobre vitimização policial. Sabemos que para conseguirmos reduzir estes números cada vez mais, alguns procedimentos e cuidados individuais precisam ser tomados por toda a tropa, seja durante o serviço ou na folga. As principais orientações certamente todos vocês já conhecem. Quando estiver de serviço, use sempre o colete balisco, esteja em dia com a manutenção do seu armamento e utilize corretamente todas as técnicas de patrulhamento e abordagem. Na folga, corte seu armamento de forma velada e seja cauteloso quando estiver transportando o seu fardamento ou qualquer outro item que ele identifique como policial militar. Outro ponto importante é evite distrações quando estiver em locais públicos, principalmente quando for fazer uso do celular. Sou o Cabo Cavati e sei dos perigos diários que enfrentamos. Em 2014, me tornei um dos sobreviventes dessa difícil realidade. Siga essas instruções. As pessoas que você mais ama estarão sempre lhe esperando voltar para casa. Preservar a sua vida vem em primeiro lugar. Legenda Adriana Zanotto